Música Porto Alegre cedia neste domingo mais uma etapa da Copa dos Refugiados e Imigrantes, competição de futebol amador que neste ano vai reunir 12 equipes representando seus países de origem, divididas em quatro grupos. Na chave A estão Líbano, Palestina e Guiné-Bissau. Na B, Chile, Costa do Marfim e Venezuela. Na chave C, Haiti, Peru e Colômbia. E na D, Nigéria, Angola e Senegal. No ano passado, a etapa da capital gaúcha foi realizada no estádio Beira-Rio, em 2017, na Arena do Grêmio. Este ano, os jogos vão ser disputados no Passo da Areia, sede do Esporte Clube São José, a partir das 9 horas da manhã. As semifinais estão marcadas entre 13h30 e 4h da tarde. E a final, às 14h30. A Copa dos Refugiados é uma realização da ONG África do Coração, em parceria com a ACNUR, a agência da ONU para Refugiados. A primeira edição surgiu em 2014, em São Paulo. Este ano, haverá participação de seis estados. A primeira etapa aconteceu em Brasília no último final de semana. Depois de Porto Alegre, haverá rodadas no Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e São Paulo. As seleções vencedoras das seis etapas voltam a se reunir no final do ano para a disputa de uma Copa dos Campeões. Ao todo, a competição envolve cerca de 1.120 atletas de 39 nacionalidades, reunindo pessoas em situação de refúgio e migrantes. Com o tema Reserve um minuto para ouvir uma pessoa que deixou o seu país, a ideia do projeto é confraternizar por meio do esporte e mostrar as tradições culturais desses povos, avançando na luta contra o preconceito, a discriminação e a xenofobia e pela inserção no mercado de trabalho. Música Amém.